Eu de Vitor, lembra quando eu falei que ia estourar na boca do balão, pô? É ali na atração, neguinho Ah, Zé Povinho tá no baldeurós Que os menazinhos tá doido de malade Ah Lembro que eu tava no veneno, mas não me deixei levar Tudo tava turbulento, mas fiz o jogo virar Foi difícil chegar aqui, quanta coisa eu passei Na luta sem desistir, na pista me consagrei Nego vive como quer, sem pensar no amanhã Não é problema, mulher Se tô de pote, macan, pô no banana, café Tromba duas do Itaim, pode beber o que quiser Garçom, asbebe, quer gin Agora ninguém é tudo, pensa num cara gastão Não tinha porra nenhuma, só compra Louis Vuitton Me fala que eu sou louco por comprar um casaco caro Amir estampa o crime, neguinho sofisticado Do nada o tempo muda, minha vida tava nublada Perdido sem estrutura, no rasante e na quebrada O sol brilha e a chuva me mostra hoje em verdade Só vai tocar a lua quem tiver sacacidade O nosso ritmo é esse aqui, ó História boca do bailão, do nada impressionei Tentou me subestimar, virei a bola da vez Lembro quem deixou na voz, quando tanto eu precisei Agora quem tá é nóis, não preciso mais do seis Agora quem tá é nóis, não preciso mais do seis Agora quem tá é nóis, toma uma cena de vez DJ Víctor